Tem um vídeo aí, por favor. Vocês lembram que teve uma médica que... Ela podia ter sido ministra da Saúde. Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. Ela era Ludmila Rajar. Ela é ex-futura ministra da Saúde, agora, do governo Bolsonaro. Graças a Deus que não foi. Vocês vão ver esse vídeo aqui. E isso aqui não é ela, não. Ela está representando... Eu não falo para vocês que tem médicos, que tem políticos, que tem autoridades, que maldizem o tratamento precoce, mas quando a água bate na bunda deles, eles vão correndo para a Ivermectina, para a Azitromicina e para outros medicamentos dos famosos kits, que são nos protocolos de quem está tendo sucesso no tratamento precoce, quer dizer, para o grosso da população, não serve. Porque a ideologia está acima da saúde, mas para si ou para seus familiares, aí o tratamento precoce serve. Olha, isso me dá tanto nojo dessa gente. Prestem atenção aqui, em dois momentos dessa médica, quase ministra da Saúde do governo. Aqui ela está dando uma entrevista para a CNN, depois vai cortar por uma fala dela com um amigo. Uma fala num grupo, num WhatsApp, apenas com um amigo. E vazou. Olha a hipócrita, falando em dois momentos de forma antagônica. E eu posso dizer criminosa. Por favor. Caso a senhora fosse nomeada ministra da Saúde, o que a senhora faria num primeiro momento? Quais são as medidas mais urgentes? A primeira coisa que eu faria, esse discurso do tratamento precoce, para mim, ele não existiria mais. Eu não queria dar uma palavra a respeito disso. Isso, para mim, é coisa do passado. Diego, muito obrigada por ter feito isso. Eu tenho certeza que o diagnóstico precoce que salvou meu pai. Obrigada mesmo. Ele é muito precioso para mim. Depois eu vou conhecer você pessoalmente. A gente sabe que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce nessa doença são realmente as ferramentas que mais estão associadas à sobrevida dos pacientes. Muito obrigada. Tchau. Esse discurso do tratamento precoce, para mim, ele não existiria mais. Eu não queria dar uma palavra a respeito disso. Isso, para mim, é coisa do passado. Não é para dar nojo. Ela fala em rede nacional, desmontando, reforçando a tese para as pessoas não se tratarem no começo, deixar quando ficar grave. Vai, vai, vai entubar. Vai para a UTI. E, né, aí depois ela diz para o amigo, você sabe como meu pai me é caro. Aí você sabe que tratar no começo a doença precocemente é muito importante. Sim, 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 sim. É para abrir um processo, para processar uma pessoa dessas, condenar uma pessoa dessas. Isso é muito grave. É isso. Eu não estou dizendo para vocês que esses bacanas aí agem desse jeito, dessa maneira, hipocritamente, maldosamente. No público, tratamento precoce não vale nada. Mas no privado, você sabe como é importante tratar precocemente. Eu não falo tudo o que eu tenho vontade de falar. Mas eu estou pensando em vocês também. A gente pensa igual.